As transformações mais absurdas de todas, nem eu acreditei. Rapaziada, as transformações de hoje não é brincadeira. Esse é o Pedro com 13 anos, esse é o antes dele. Agora se liga o menino com 14 anos. O que tem no todinho dessas crianças de hoje? O Pedro com 14 anos, o obro cebola, trapézio na orelha, o fone já tocando. Você não vai colocar o fone no ouvido de tanto trapézio que o menino tem. Agora olha isso aqui, olha isso aqui. Esse menino, esse corpinho aqui é de um menino de 11 anos, do caretano. É, aí em um ano, em um ano de só jiu-jitsu, ele nem foi na academia. Um ano lutando, olha o shape dele com 12 anos. 12 anos. O menino tem 12 anos. O que tem no todinho dessas crianças?